Open a Bible, Acts, capítulo 2, Etios, capítulo 12, Pentecostes, Pentecostes, means the 50th day, it is celebrated 50 days after Easter Sunday, or Passover, for the Jewish. Significa 50th day, se celebra 50 days depois do domingo de Páscoa, ou do Passover dos judíos. Amém. Repita comigo esta oração, diga, querido Espírito Santo, com a força, querido Espírito Santo, sopla sobre nós outros, e respira em nós outros, como um vento refrescante. Aleluia. Dear Holy Spirit, blow over us, and breath in us, like a refreshing wind. Amém. 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 Los discípulos são genados por el Espírito Santo. The disciples are filled with the Holy Spirit. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos unânimes, juntos, e de repente vindo do céu um estruendo, como de um vento récio, que soplava, o qual llenou toda a casa onde estavam sentados. E se lhes apareceram, línguas repartidas. Como de fogo, assentando-se sobre cada um deles, e foram todos llenados do Espírito Santo. And tongues appear to them, spread out like fire, settling on each of them, and they are filling up with the Holy Spirit. So, to make sure that you're going to understand what I'm saying this morning, ponga atenção a este vídeo. Ponga bastante atenção. Han passado 50 dias desde o Pasco, o dia em que Jesus foi crucificado. Agora, milhões de peregrinos virem a Jerusalém, a la fiesta de Pentecostes. E aí está ele. Esteban, estamos felizes de tenerte aqui, hermano. Por aqui, aunque debemos ser cuidadosos, nos están vigilando. Juan, me alegra de que llegara a mí. Es bueno verte de nuevo, Esteban. Mateo, ¿qué forma tomará él? ¿Cuándo vendrá? Jesús dijo que lo único que teníamos que hacer era preguntar. He preguntado todos los días. El Espíritu Santo vendrá cuando el tiempo sea apropiado. Creo que debemos orar juntos. Padre monestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. ... Cuando nos avamos en la tentación. ¡ Respira! ¡No hay чисто! ¡No hay excusas! ¡No hay tus! ¡No hay atom! ¡No haylimos, san Reeves! ¡No hay тиques! ¡No hay Teams, sinampedas! ¡No hay miles, billitos! ¡No hayility, sinCould! ¡No hayrators! ¡En vars converted! ¡Si Developer, 답o de habla laziosis, sin earbuds! A CIDADE NO BRASIL 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 APUNTE A Natürlich interests o gosto da lei de Deus isso significa a alegria da lei de Deus Sincat Torá diga Sincat Torá amém mas aqui leímos nesta manhã assistimos em um vídeo esta manhã nós assistimos o vídeo nós leímos a Bíblia que neste dia de Pentecostes que era um dia de festa em este dia de Pentecostes havia um dia de feitos o Espírito Santo foi derramado amém amém os discípulos receberam o poder de Deus amém that day the Holy Spirit was putting down the disciples received the power of God sabe o que você tem que hacer you know what you need to do você tem que orar assim como os discípulos oraram amém you need to pray like the disciples they pray tenemos que buscar mais el Espírito de Deus amém we need to seek more the Holy Spirit porque lo que hace cristiano firme na fé a palavra de Deus venir la iglesia tudo isso mas buscar el Espírito de Deus amém por esta razão você vê que eu gasto em vezes 30 minutos ou até mais del servicio buscando buscando porque necessitamos del Espírito de Deus amém ah mas me gustaría mais que usted orara por sanidad por mi familia por mi papá por mi perrito verdad I like you to pray more for my healing mira sem el Espírito Santo no hay sanidad para que usted sepa amém verdad sem el Espírito Santo no hay liberación porque tudo isso es parte de la unción del Espírito de Deus amém without the Holy Spirit there is no healing there is no deliverance it is all part of the anointing of the Holy Spirit entonces cuando usted busca el Espírito Santo hay sanidad amém iglesia o no hay liberación hay milagros hay victorias when you worship God when you come to the church with your open heart eu vou buscar a Deus com todo lo que tengo hoy amém iglesia amém when you come to the church you say I'm going to seek God with all my strength amém ahí el Espírito Santo es derramado y con Él todas las demás cosas no fue eso que Jesús dice buscar primero verdad todo será añadido si o no we seek God first everything comes after diga gloria a Dios entonces el día de Pentecostes en el Nuevo Testamento fue cuando la iglesia recibió el Espírito Santo amén el día de Pentecostes en el Nuevo Testamento es el día cuando la iglesia recibió el Espírito Santo no pastor no fue la iglesia fueron los discípulos no eran los discípulos la iglesia no fue los discípulos que salen la iglesia que llegan a estar aquí hoy amén era la iglesia es la iglesia was the church is the church amén ahora voy enseñar algo aquí si usted quiere anotar hay muchos versículos yo no voy poder abrir todos para anotar da mucho usted anota ahí después en la casa usted lee diga el don del padre no es don padre no el don el don del padre the gift of the father no fue eso que Jesús prometeó que nos daría el don del Espíritu amén amén God he promised to give us the gift que es el don don es un regalo de Dios amén iglesia gift is a present from God y el prometeo eso a los discípulos porque los discípulos no desconocían la obra del Espíritu Santo you understand the disciples they all know the work of the Holy Spirit oh no si o no sim porque eles miraron el Espíritu Santo en Jesús oh no they saw the Holy Spirit in Jesus ellos miraron lo que Jesús operaba como Jesús predicaba como Jesús hablaba la gente era la unción de Dios que estaba en ellos they all saw the anointing of the Holy Spirit in Jesus por ejemplo los discípulos experimentaron algo del poder del Espíritu bless you cuando salieron y serviran a Dios Lucas capítulo 10 del versículo 1 al 20 los discípulos experimentaron algunas de las poderes del Espíritu cuando salieron y servieron Jesús mandó de dos en dos ¿verdad? Jesús sentó los discípulos en par y cuando ellos volvieron contaron las maravillas ¿verdad? cuando salieron ellos hablaban sobre los maravillos ellos dicen que los demónios fueron echados cegos paralíticos fueron curados y ellos comenzaron diciendo Jesús ¿sabes qué? nosotros vemos los demónios derrubados la gente se derrubada porque antes de salir Jesús les deu alguna cosa a ver si se acuerda se acuerda Él les dio poder para en nombre de Él hacer aquella obra amén entonces ellos probaron el poder del Espíritu Santo ellos probaron el Espíritu Santo el Espíritu Santo el Espíritu Santo fue soplado de una manera sobre los discípulos cuando Jesús ressuscitó y terminó su obra en la cruz Juan capítulo 20 versículo 19 al 23 se acuerda Jesús el bautismo el bautismo del Espíritu Santo que los apoderaría para ser testigos Hechos capítulo 1 versículos 4 y 5 se acuerda en la promesa en la promesa de Dios versículo 4 capítulo 1 en Acts versículo 4 He said He said to the disciples stay together in Jerusalem to receive the promise of the Holy Spirit then He said Então se diga, eu necessito do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Eles dizem, os discípulos tinham conhecimento do Espírito Santo. Os discípulos têm conhecido do Espírito Santo. Pelo ter conhecimento não basta. Basta? Não. Você tem que passar por uma experiência com Deus. Amém? Saber não é só suficiente. Você precisa se encontrar, você precisa ter experiência com o Espírito Santo. É como se eu estivesse conosco na persona por uma fotografia. Verde? Ou por mandar cartas e mensagens. Você sabe que diz que hoje em dia muitos matrimônios estão sendo tomados maletes porque a gente não se conhece. Verde? Você sabe, por exemplo, você conhece alguém por uma fotografia ou mensagem de testemunho. Você sabe que a maioria dos matrimônios, as casas de hoje, são destruídas porque as pessoas não se conhecem. Querem ser correspondendo por e-mails, por mensagens. e você só sabe quem é a pessoa depois que encontra, que combibe com a pessoa. Sim ou não? Você só conhece alguém quando você se juntar, quando você se livrar juntos. Aí as pessoas se correspondem por e-mail e depois se casam e descobrem que não se conhecem e se acabam. Eles se correspondem entre eles com mensagens. Quando eles se juntam e se casam e se casam, eles não se conhecem. Então, os discípulos sabiam quem era Jesus, conheciam a Jesus, mas eles necessitavam tener Jesus, o Espírito de Deus dentro deles. Compreendem o que estou dizendo? Eles conheciam eles tinham conhecimento de Jesus, mas era necessário ter Jesus dentro deles. Você pode ser um cristiano que conhece muito bem a palavra de Deus, conhece as coisas de Deus, tem fé, mas a obra de Deus só será realizada quando você permitir que o Senhor entre em seu coração e haga a obra. Amém? Porque aquele Espírito Santo quer ser a obra. Quer dizer o que eu estou dizendo? Quer dizer o que eu estou dizendo? Então, você pode saber Jesus, você pode saber a palavra de Deus e ter conhecimento das coisas da igreja e coisas assim, mas quando o Espírito vem dentro de você, isso é o trabalho de Deus. Amém? E existe o que tem que ser ele. Por exemplo, eu posso chegar aqui e predicar a palavra, mas eu não tenho o poder de entrar dentro do seu coração e cambiar sua vida. Tengo. Nem a minha. E não há quem eu posso chegar e prestar a palavra de Deus para você. Mas eu não tenho a poder de vir dentro do seu coração e mudar sua vida. Eu não posso mudar minha própria vida. Esta é a obra de quem? Del Espírito Santo. Esta é a obra do Espírito Santo. Então, teremos que orar. Eu tenho que orar a Deus a sua obra em cada persona. E isso vale para você também. Se eu estou orando para que Deus haga a obra em sua vida, você tem que orar para Deus a sua obra em sua família. Verdade? E as pessoas que você está querendo alcançar. Porque você pode falar, você pode predicar, mas a transformação só no Espírito Santo quem dá. Amém, Inglês? Você pode predicar para sua família, para seus amigos, e, você sabe, prestar por eles, mas o trabalho, o poder do trabalho dentro, só o Espírito pode fazer. Está bonito, não é? O poder para trabalhar dentro só no Espírito Santo pode dar. Amém? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Por isso que Deus abre o seu coração. Por essa razão, Jesus fala em seu coração. E quando você venga aqui e a palavra seja forte, não mate o cartão. Amém, Inglês? Você acorda na semana passada que já falei? Se o Espírito fala strong em seu coração, não matem o postman. Que coisa é essa? Quem é o cartão? Eu sou o cartão. Eu entrego mensagens, igreja. Amém? Eu sou o postman. Eu sou o mensageiro. Eu entrego a mensagem. Eu só lhe entrego. Não pergunto porquê. Eu não sei. Deus sabrá. Pergunte a ele. Amém? Aonde eu entrego a mensagem? E esta mensagem tem que entrar em seu coração para que o Espírito Santo haga a obra. Amém? E mesmo você está orando por um familiar e está orando equivocadamente. Às vezes você está orando por alguém e você está orando errado. Está orando a Deus. Ah, eu já quero me irgo assim. ah, 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 ah. Está ouvidando de pedir. Senhor, haz-la a obra do Espírito Santo e no coração dele. Amém? You know, you need to pray or go, God, do the Holy Spirit works in their hearts. Porque esse Espírito não há outro. Só o Espírito de Deus tem o poder de transformar o coração do homem. Nem o próprio homem pode transformar-se a si mesmo. Verdade que é assim? Only the Holy Spirit has the power to change people's heart. even ourselves we can't change. Você pode cambiar a sua luz? Não, John, não. No one can do alone this work of the Holy Spirit. Agora você entende porque o Espírito Santo vindo? Amém, igreja? Now you understand why the Holy Spirit comes. Porque os discípulos teniam o conhecimento da palavra, ou não? Você acera que Mateus eu falei sobre isso um dia aqui, não sei se vocês estavam, que Mateus foi iluminado por Deus. You know? The disciples they had the knowledge of God. Matthew he received a illumination from God. Porque Deus pulsa em seu coração, Mateus começa a escrever todo o Evangelho. Amém? So Matthew he received a vision from God to write down the gospel. Porque se podia perder as palavras, ou não? sim ou não? Otherwise the word could be lost. E se perderam muitas palavras, sabia? A lot of words was lost. Se você vê no final dele, o Evangelho de São Juan ele disse e se fôramos a hablar aqui todas as coisas que ele disse ou que hablou seria um livro maior. Não caberia. Ele disse, verdade? E não, a lot of things was lost. porque imagina se Jesus levantava para a manhã e ia estar na noite a fazer milagros e palavras e pobrecito os discípulos tentando guardar, verdade? Livros. Tendiam que ser livros. Mas devem ser livros e livros para ter tudo. Mas Mateus teve essa ideia. E aí depois vino, depois da Resurreição, Lucas, que era um médico, que foi convertido. e depois da Resurreição, Lucas, que era um médico, ele vinha e escreve o segundo evangelho. E Lucas começou a escrever a segunda parte do segundo gospel. E ele e Pablo juntos escrevem o livro dos hechos. E ele e Paul juntos escrevem os actos dos apóstolos. E depois, muitos anos depois, Marcos escreve e Juan escreve. E depois Mark e John escrevem eles tinham o conhecimento. Nós podemos estar aqui com o conhecimento de Deus. Mas o que há ser o cambio é a experiência com Deus. Amém, Lise? Nós podemos ter o conhecimento de Deus, mas a transformação vem pela experiência com Deus. Por isso que temos que buscar o caminho de orar daquele Espírito Santo entrar. Nós temos que abrir nosso coração e deixar o Espírito fazer o trabalho. Uma coisa que você pode ver aí no versículo que segue, você pode ver no versículo que seguiu versículo 5 de Etos capítulo 2 e Actos capítulo 2 versículo 5 diz que a cidade estava llena de estrangeiros. A cidade estava llena de pessoas de de todo lugar de Grécia, de Roma, de Pérsia, pessoas de Grécia, de Roma, de Persia. e aí os discípulos começaram a falar em línguas de aquelas pessoas. Compreende o que estou dizendo? Os discípulos começaram a falar em línguas desses pessoas assim que eles se escutavam e entendiam o que os discípulos falavam. Então, os discípulos falavam em línguas e os pessoas que entendiam. Deus usou aquele momento também para evangelizar e diz que falavam o resto que toda a cidade ou ia. Hombre, que voz, hein? Sim ou não? Eles falavam tão forte que a cidade estava ouvindo. É como, por exemplo, aqui alguém sabe falar alemão ou russo? Você sabe, senhora? Polaco, você sabe? Mas você tem apelido de polaco. É como, você sabe como falar alemão, russo, polaco. Imagina-se agora, estamos aqui, está passando um montão de gente de Alemanha e passamos a falar em línguas de alemão e a gente entende o que estamos dizendo. Amém? Que maravilha, é verdade? Ah, pastor, pero como? É porque aqueles discípulos, a maioria não sabia nem ler nem escrever sua própria língua. sabe? Most of those disciples, they didn't know how to read and speak their own language. Porque eram gente pobre, pescadores, gente del pueblo, que não tinham muito. They are poor people, fishermen, without too much knowledge. knowledge. Você vê que maravilha, verdade? Que logo depois, se você continuar leendo na casa, depois, neste mesmo capítulo 12, e continue reading on this chapter 2, o apóstolo Pedro, logo depois de receber o Espírito Santo, o apóstolo Pedro, after receiving the Holy Spirit, ele sai, aprovechando que a cidade estava diena, verdade? Ele sai porque a cidade estava full de pessoas, e ele impeça a predicar récio a respeito do Senhor Jesus. Ele começou a prestar a prestar sobre o Senhor Jesus. E diz que naquele dia, 3.000 pessoas foram salvas e bautizadas. Amém? Recebi o poder ou não? Sim. E não? ele pregou a multitude, 3.000 pessoas foram salvadas e batizadas. Ele saliu com poder. Você tem que sair de aqui com poder. Amém, igreja? Ele precisa sair da igreja com poder para que Deus possa ser da obra em sua vida. Diga glória a Deus. Para terminar, to get to the end, ve o versículo capítulo 14 de São Juan capítulo 14 do Gospel de São João. Amém? Jesus mostrando aos discípulos a promessa do Espírito. Jesus mostrando aos discípulos a promessa do Espírito. versículo 16 São João 14 16 e depois 17 e 26 vou brincar de um para outro ok? São João capítulo 14 versos 16 17 e 26 ele disse assim Jó Jó rogarei Padre e ele os dará outro fortalecedor para ajudar-los e estará com vós outros para sempre em Espírito de verdade. Amém? I will pray for the Father and he will give to you another fortifier to help you and I will be with you forever the Spirit of truth. aí versículo 26 diz assim e ele ele quem? Espírito Santo hear the Holy Spirit os ensinará todas as coisas e os recordará todo lo que tenho dito amém glória a Deus and the Holy Spirit will teach you all things and will remind you of everything I have said então seu Espírito Santo também serve para nos ensinar a guardar as coisas the Holy Spirit serve to teach you to not do not forget talvez esse seja seu problema escute uma palavra aqui daqui a pouco você está querendo recordar onde que passou dico não sei o que ou você recorda pero não sabe o que diz o versículo todo tenta memorizar as coisas de Deus não se pode memorizar não é matemática dois por dois são quatro não verdade que assim e não the things of God the Holy Spirit not like matemática something that you gonna memorize mais o Espírito Santo que te ajuda recordar amém igreja the Holy Spirit help you to remain remind yourself amém igreja diga glória a Deus pida isso a Deus igreja em sua casa em suas oraciones Senhor ajúta-me a guardar as coisas amém e não you need to ask God God help me to memorize to have the thing of God in my life amém porque nunca sabemos igreja se apresento na situação usted quer hablar algo e me ouvir amém you have a situation you need to speak something and then you don't remember amém la palavra tiene que está viva la biblia dice que a palavra de 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 viva e eficaz amém que essa palavra viva está aí está aqui sempre vai estar sempre amém the word of God is alive need to be alive in my mind in my heart in nostras mentes nostre coração pero como vamos hacer eso how are you going to do that através Espírito Santo by the Holy Spirit se my grandma who see the word of God and all of us she never know how to read or write pero ella sabia los versículos de memoria so she knew the verses by memory pero como usted va memorizar se usted no sabe ler foi el Espírito Santo que enseñó amén iglesia e no e nós outros gostávamos provocar ela que disse salmo 91 ela empezava ler del principio hasta final e no reganhava já ve os tres cabeçonos que sabe ler escreviam e não guardam amén grandma what salmo 91 said she had the word of God isso é bonito iglesia amén que não é desconocimento humano é desconocimento de deus amén it's not knowledge from us from the human being it's knowledge of god quanto recebem esta palavra dá um aplauso para o senhor diga assim que bendición outra vez que bendición el espírito de deus está con nosotros diga gloria a deus para pra o espirito está con nos levanta sua mão ao cerno padre santo te alabamos senhor te glorificamos nesta manhã oh lord oh god in name of jesus we praise your name today te agradecemos senhor por tu presencia we thank you for your presence today este domingo de pentecostes this pentecostal sunday que estamos aqui senhor celebrando we are here celebrating la venida del espírito santo the coming of the holy spirit levanta la mano chama vem espírito de dios chama ele igreja come oh holy spirit come over me como o senhor entrou no coração de aqueles discípulos e eles foram transformados assim como o senhor entrou aí naquela casa como um vento fuerte e todos foram transformados come right now oh lord jesus come into our heart with your power and come inside of us and give us this anointing da nos estancion também senhor para sairmos de aqui predicando tua palavra acendo milagres em tu nome oh lord come to give us this power to get out of this church today doing some miracles in name of jesus porque senhor quer usar iglesia e senhor deseja usar do pueblo you want to you